Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com a terceira parte de Little Hope. Esse jogo de terror tá sendo muito legal, porque eu de verdade sinto como se eu estivesse jogando um filme. A gente já fez algumas teorias, assim, quando a gente jogava lá na live na Twitch, que é twitch.tv barra dimas. Eu não vou falar nada agora, porque eu já zerei o jogo no momento que eu tô gravando essa introdução, então eu já sei tudo o que acontece, mas eu não vou estragar o jogo pra vocês. Vou deixar vocês aproveitarem a terceira parte do jogo agora. Aí lá vem. Estrada principal. Oi, what the hell, Gabi. Ai, tô mexendo com o professor. O professor quer que morra, eu vou errar as atividades com ele. Oi, Angela. Tem alguma coisa pra examinar aqui? Eu quero mais pedaço das histórias das bruxas aqui. Aqui. Um túmulo. Tilly Johnson. Tem uma estátua quebrada em cima. Quebrou. É a... A velha da... É a... A Taylor que tava com a criança no julgamento. A marca que ela tem no pescoço é da corda de quando ela foi enforcada por ser bruxa. Uma jovem escritora promissora que morreu tragicamente após escrever seu primeiro romance. Hale rock'n'roll. A ave rock'n'roll, dulce, não sei o que, pai do fogo, maldição, não sei o que. É um convite pra show. O que que aconteceu no início do jogo? Eles se acidentaram num ônibus. Ficaram presos nessa cidade, agora eles não conseguem sair. E aí a gente vai encontrando sósia deles. Nos diferentes tempos. E essa cidade era conhecida por ter coisas de bruxas antigamente. Até agora tem três linhas do tempo, gente. Tem a primeira linha do tempo. Que é aquela que começou com a casa pegando fogo e todo mundo morrendo. Que a Megan colocou fogo na casa, que era a criança. Tem a parte da Mary, que é a parte das bruxas, que eu acho que é a parte mais no passado. Que é a do julgamento, que a gente viu. E tem essa parte aqui, que é a parte do presente, que é deles depois que se acidentaram de ônibus. Ai, Angela. É na ponte que aparecem as tretas. É a Arquinha, é meio que essa é a regra. É, então vai, professor, vai. Morre. Eles se reencontraram na delegacia, gente. Eu quero que o John morra. Eu quero que ele caia e morra. Não gosto dele. E lembrando que tem Amazon Prime, pode vir a essa... Não esqueça de usar o benefício. Angela, não caia, Angela. O meu Deus. O que vamos fazer? O Lev Silva vai brigar pelo follow, o Lev Silva. É, essa coisa da neblina é bem Silent Hill, gente. Ai, o couro vai voar na cara do John. Eles vão matar, velho. A Amy se declarou guilty de consórcio com o devil. E é para ser derrubada como unha e sorcerosa. Ah, eles afodam. Mas só preencher em silêncio para a sua alma. Eu não tenho errado. Eu não sou unha. Eu não quero que o follow. Eu pego a você. Amy. Exigente. Digo o que eu posso fazer. Eu não sei como te ajudar. Diga-me o que eu posso fazer. Por favor, senhor. Você tem que me ajudar. Você tem que... Olha, de novo vou achar que ela está falando para o diabo. Que é a gente, no caso. O diabo está no vento. Se procura para ajudar a sua própria. Ele vai retirá-la das caixas. Isaac, deixe-nos concluir nosso negócio aqui rapidamente. A vontade do tribunal tem que ser imposto antes de ser tão tarde. O diabo fortifica-la. Você tem que se acelerar. Quanto mais a gente interfere, pior fica. É esse padre que é o culpado, cara. Eu tenho certeza. A própria Amy está acusando a Mary, que é a criança. Talvez a Mary seja mesmo o diabo, mas a culpa é do reverendo, cara. Com certeza que é o padre. É que ela estava toda amarrada, né? O que ela ia fazer também? Eles não conseguem interferir, só a velha vê eles. Agora é aquela premonição da Angela caindo. Ai não, Angela. Peraí. A Angela do passado morreu. Será que isso quer dizer que ela vai morrer agora? Sua sócia se afogou. Nossa, pra Angela saber. Segurem a Angela que ela vai cair, cara. A Angela vai cair. A Angela não. A Angela não morre. A Angela... Ah, não, não. Será que se a do passado morreu quer dizer que ela vai morrer do presente? Não. Não, porque se fosse assim, a casa queimada lá do início, todos eles iam morrer também. Porque eles já morreram uma vez antes. O menino disse que foi um sonho. Ele acordou do acidente de ônibus falando que foi um sonho. É, é aqui que a Angela morre, cara. Ela não pode morrer. Ai não, Angela, não. O que o diabo é isso? O que é essa coisa? É a Angela. Rode! Pega o diabo fora daí! Cuidado! Ajuda a Angela. Ele não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Ei, dê-me uma mão aqui. Resgata a Angela, resgata a Angela. Eu venho de volta para você, John. Pega o diabo fora daí! Pega o diabo e pega a minha mão! Pega o diabo e pega o diabo! Ok, eu confio em você! Vai, Angela! Porque a Angela viu ela do passado, então… Eu acho que a Angela morta vai querer matar a Angela de novo. Ela tá até com as correntes, como ela foi enterrada, ó. O John sobreviveu, o John sobreviveu sozinho, gente. Duma, brigar pelo… Oi, Duma. Eu já agradeci pelo formas, oi. Ainda bem que ela não aconteceu. Parabéns pra mim. Eu acho, pode me dar um. Eu sei. Eu errei. Eu errei. Poupou-rei brigar pelos bits, poupou-rei. Eu tô falando com a Amazon pra matar a gente, poupou-rei. Eu acho que eles já morreram. Meu sonho foi aumentado por depois de vida. Oh, então começou a tempest de minha alma. Eu me lembrei, eu achava, a melancholosa floresta, com essa fria da fila, que os poetas escrevem, para o reino de perdoa noite. É possível, eu acho. Talvez o carro do carro pode cair um pouco. Isso deve ser muito confuso. Eu espero que a gente descubra no Winter Castle. O clima do jogo está muito legal, né? E Hermione está aqui. Faça o que os céus fizeram. Olhe o que os céus fizeram. Olhe o que os céus fizeram. Olhe o que os céus fizeram. Então, vamos lá. O que é o que pode ser, você deve voltar a ele. Tá bom, vamos voltar ao trabalho então, gente. Quem morreu até agora é ninguém. Espera! É uma vez lá. É uma vez lá. É uma vez lá. É uma vez lá. Não esquece que a gente ajudou, né, Angela? A gente salvou outra vida. A Angela ficou contente por todo mundo ter se salvado na margem do rio. Dá-lhe a Angela. Aquela coisa do rio era tua, Angela. Acorrentada. Exato. A corrente, a corrente, meu pai. Lá atrás, 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 atrás. Vocês viram? Eu vi. Ai, meu Deus. Ah, agora eu tô mexendo na Angela. Atrás deles tinha uma silhueta. Todd, melhor que o Nescau, obrigado pelo follow, Todd. Eu também não, Angela. Vamos keep moving, sim. Vamos lá, keep moving, Angela. Vamos lá. Deixa eu olhar só nessa rota aqui, se tem alguma coisa. Muitas opções de caminho aqui. Tá aberto isso aqui? Não, não quero sair daqui ainda não. Quero explorar mais essa região, né, Angela? A ver se a gente encontra alguma pista, alguma coisa útil aqui, Angela. Um túmulo aqui, ó. Here lies... Aqui jaz o corpo de Thomas Wimman. Vice-governador e magistrado falecido em 30 de julho de 1701. Sua esposa, Mary... Mary é a Angela do passado, né? Ou seja, o John do passado, ele tá enterrado aí. É isso, né? É isso. Tá, vamos seguir então. O que que tá escrito aqui? Exit, pra lá. Mas antes de prazer eu quero explorar mais esse lindo cemitério aconchegante. Mais um túmulozinho? De quem? Aqui... Aqui... Temos... Abraham Alastor, falecido em 13 de fevereiro de 1699. Factum Fieri Factum Potest. Só que o que que isso quer dizer. Ui, ui, ui. O que que tem aqui? Saída... E... Family Plots. Vamos pro Family Plots. Cara, o jogo tá muito, mas muito bonito. Tô pra dizer que é um dos jogos mais bonitos de PS4 que eu já joguei. Ah, então Mary é a criança. Tá. Mary é a criança, Amy é a véia do passado. Esse aquele solzinho a gente já viu em outros lugares. Então lá naquele túmulo era a criança enterrada. Olha aqui os túmulos. Megan... Amada filha e irmã. É a criança que começou o incêndio que a gente viu no início do jogo. Então aqui é o túmulo lá daquela primeira família, gente. Lá daquela casa. A Megan, o Dennis... É. Que é o... Tá todo mundo aí, ó. É dos mesmos criadores sim, Todd. O susto, o susto. Não. Tania... E alguém botou uma flor no túmulo da Tania. Tania é aquela que tava na sacada, né? A Anne Clark, a mãe. Que era a Angela também. E aqui deve ser o pai então. James T. James T. Loving father. Tá. Oi, Renan. Ou seja, a família toda que morreu lá no início do jogo tá aqui agora, junta, reunida e falecida. Embaixo da terra. Ó, gente, eu tô deixando aqui o meu testemunho para todos vocês. Que, quando eu falecer, eu gostaria de ser cremado, tá? Podem arrancar tudo de órgão diante de mim que poder ser utilizado. E vocês, por favor, cremem. Eu não quero ser enterrado, não. Não. No jornal era 1900... Era 1900... Não, era 1700, não. Era 1900 e alguma coisa. 79, sei lá. Não lembro o ano. É, então, eu acho que foi velho do bar, sim. Porque o velho do bar foi quem deixou a Tania na casa dela lá no início do jogo. Antes de pegar fogo em tudo, lembra? Tá, voltamos para o portão. Oi, Dublinzinha. Lembrando, gente, todo mundo que tem Amazon Vídeo, Amazon Prime, pode virar sub de graça, então não esqueça de usar o benefício, ok? É o Denis, que morreu, que ele caiu nas lanças da grade, lembra? É o Denis. Então, cada um deles do passado que morreu lá, queimado, tem um monstro aqui. Esse aí que tá com uma... É o Denis, é o Denis, porque ele tá com a grade, ó. Isso que eu não entendi direito, vamos ver se eu vou acertar agora. E depois muda pra triângulo o botão, entendi. Tá, 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 tá. Ele só muda o botão. Ah, é o cara de bicicleta. Agora eu finalmente aprendi, então. Como fazer. O negócio de ficar em silêncio. A Mary. Joker. Obrigado pelo follow, Joker. Eles já encontraram aquele cara no início do jogo, no bar, e ele não ajudou em nada. Ele parece meio fora de si, assim. A gente viu essas correntes pegando o pé da Angela numa premonição. E puxando ela. O Daniel e a... Qual é o nome dela? Taylor? Estão isolados, assim. Claro que tá, Taylor. A Taylor ainda tem disposição de flertar. Vocês acabaram de sobreviver um... É agora vocês vão tudo morrer. É, agora vocês vão tudo morrer. É sempre assim. Em filme de terror, quem transa, morre. É a primeira regra. Na verdade, a primeira regra é não ligar luz. A segunda regra é não transe. Quem transa, morre. É assim que... Que funciona. Então, ó, gente, se um dia vocês estiverem no filme de terror, e vocês por acaso tiverem um par, vocês por favor não transem com um par de vocês. Que é morte na certa. Witch Trail. Trilha das bruxas de Little Hope. Tá. Olha, gente, virgem, mas vivo, né? Melhor do que transante morto. Não tem outro caminho, Taylor. A gente tá na trilha das bruxas. Nossa, cidade histórica vista de cima, tá. Olha, vamos meter o louco nesse mato aí. Tô amando. Um lugar muito... Pra dar uma caminhada. Olha, que bonito. Se aquela velha aparecer de novo e agarrar meu braço, vou ficar puto da cara. Ah. Não vai cair. Não vai cair. Vocês podem, olha, seguro. Não vai cair, não. Essa coisa ainda poderia estar aqui. Na água. Não, nós deixamos essa coisa muito atrás. Nós devemos ter. Sim, mas ela nada, né? Anjo. É óbvio que vai quebrar, gente. Não tem nem dúvidas. Ou a corrente vai agarrar os nossos pés. Alguma coisa vai acontecer. Fácil assim? Ah. 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 What the hell is that? Eu não sei se era a velha, porque tava meio rápido pra ser a velha. A velha, ela se rasteja, né? E o da grade alerta também, que ele deve ser um novo. Você vê isso? Túmulo de bruxa. Acredita-se que essa pedra marque o local onde foi enterrada a primeira pessoa executada durante o julgamento do de bruxas de Little Hope. Que foi a Amy, é isso? Estranho. Vamos sair daqui. Daniel! Pegue suas mãos! Era... Era... É o John? Puritana. Mary! É... Olha a Mary, a criança, ó. Ah, tá. Ele ouviu, ó. A mulher falou. É a boneca que a gente já encontrou mais cedo. É... O Tabitha, devolve a boneca dela. Eu não confio no padre. Talvez a criança seja malvada, sim. Mas por consequência do padre, que botou alguma urucubaca nela. Porque o padre falou várias vezes pra ela não falar sobre o segredo deles. Prestar atenção com o segredo, que não era pra ela falar nada. Senão ele ia visitar ela de noite. Lembra aquelas histórias? O padre ameaçou ela várias vezes já. Então acho que é o padre fazendo alguma coisa com ela. Pra botar toda a culpa na Mary... Pra o padre sair ileso. Mas o diabo de verdade é o padre, eu acho. Tô suspeitando, tô suspeitando. Não, Lia Maggi. Todos tem visões quando vem o bicho da lenha e agarra eles. Oi, Renata. Assim, vocês vão achar o bus driver, mas que que adianta se vocês não tem bus, né? Pode ser uma armadilha, vamos prestar atenção. Exatamente, Megan. Essa Megan aí a gente já viu matar todo mundo. Não é daqui agora, ela é do passado que botou fogo na casa toda. Não quer esperar para Daniel e Taylor? Se eles virem assim, eles estariam aqui até agora. Stay loose. Quem sabe o que está em frente? Do-do-do-do-do-do. A Angela é a única inteligente, tô falando. Oi, Neres. Expulsa o corvo, Angela. A corrente, Angela, a corrente, a corrente. Sai, sai. Você está lá? Sai daí. Me ajuda! Eu errei. Eu errei. Eu errei, Angela. Ela não corre, Angela. Ela não corre, gente. Tô apertando o botão de correr e ela não tá correndo. E ela tá bem tranquila, né? Passeando no esgoto. Fecha o portão, mulher. Angela! Eu acho que ela não morreu, não sei. Olha a Megan. É, não mostrou morrendo porque ele não morreu, eu acho, gente. Era só um grito. Tinha uma placa ali, não deu pra ler o que era a placa. Ah, não. Museu de Little Hope. A Angela acabou de morrer, eles estão meio normais, né? Não se incomodaram muito com a morte. É o livro, a gente viu esse livro lá no início do jogo. O mesmo valor, ó. Lembra? Tem que ser. Mas como e por que eu ainda não sei. Ai! Aqui é pra onde a gente entrou, né? Tá trancada a porta agora. Aqui onde eu vi que tava trancado. Ei! No julgamento tinha o pessoal sem rosto assim. Vocês lembram? Ô, John. Não me assusta. Onde eles prendiam pra cortar a cabeça. As bruxas queimadas. Olha, gente. É um museu, assim, muito interessante. Acho que é um museu de bruxaria, gente. É o museu de Little Hope, né? Essa é uma cidade que foi conhecida pelas bruxas. Vai ter bruxa no museu. É a Amy. Que é a Angela, na verdade. Amy Lambert. Ó, Amy Lambert. Primeira acusada. Então era aquela pedra do túmulo da Amy mesmo que a gente viu antes. Amy foi acusada de bruxaria pela jovem Mary Milton, que alegou tê-la vista voar em um galho de salgueiro. Quando o tribunal observou que Amy havia sido vista por testemunhas a muitos quilômetros de distância, Mary declarou. Eu vi a conversar com não-se-sabe-quem e a reconheci no demônio que me atacou. O pastor Carver admitiu o depoimento como evidência espectral. Ou seja, Mary disse que viu a Amy conversando com vozes do além, que provavelmente era agente do futuro voltando. A bonequinha é de pano. Acredita-se que a boneca exposta aqui tenha pertencido a uma criança no final do século XVII. É a bonequinha que a Mary brincava. Sim, a gente já encontrou ela no meio da estrada antes, mas ela tinha uma agulha cravada. Vai meter a mãozona. Eu não gosto desse professor. Será que a Mary não vai ficar brava pior e irritar? Lembrando que ela queimou a boneca no início, botou fogo em todo mundo e todo mundo morreu, né? Lá na casa. O incêndio na casa começou com isso aí. Com a boneca pegando fogo. Não vou cair nessa de novo. Vou botar fogo em tudo aqui, eu não. Ready for transfer. Eu, Mary Milton, confesso a verdade da perversidade a qual testemunhei. Antes do dia de sábado, a senhora Amy junta a árvore de freixo comungou com o Samuel Preto, um espírito em forma de cão que falava com voz de homem. Ela, então, gritou três vezes e aceitou servir ao espírito e entregar a ele as crianças da cidade. Depois, ela fez uma boneca e a enfeitiçou para amaldiçoar a todos a ela que opusessem. Essa e diversas outras coisas vis, eu presenciei. 25 de fevereiro, quem assinou foi o Simon Carver. Aqui tem mais um Ready for transfer aqui. Vai ser uma janela. Vai de susto. Não. O que eu falei? Pelo menos era só um gatinho. É só isso que tinha pra cá? Não tinha uma porta lá pra trás? Deixa eu dar uma última olhada no museu se a gente não tá deixando nada aqui. Parece que tem bastante item que a gente não viu. Ah, mas acho que a gente viu tudo aqui. Aqui tem um. É a cena do tribunal, será? A Mary era uma baita de uma fofoqueira. Deixa eu ver só se aqui pro início não tem mais nada, daí a gente vai lá pro final e avança na história. Mas acho que eu vi tudo que tinha, aqui não tem nenhuma informação, não. Aqui a gente já viu, bloqueado, então bora. Oi, John. Se embora, John. Se embora, cansei daqui. Meteu o pé, meteu o pé, John. Ué, os bonecos nem se mexeram. Não, não se preocupe que ela vai aparecer. Ela nos levou aqui e depois desapareceu. Talvez esse foi o seu plano todo o tempo. Nos levaram ao pé. O trabalho terminado. Não tenho certeza sobre isso. Eu quero ver a Angela, você vai sobreviver. Essa sirene é a gente indo resgatar a Angela, gente. Ah, esses dois aí estão cagando. Podem morrer, eu quero ver a Angela. Encontrar um caminho até os outros, ok. É a Angela, é a Angela, é a Angela. Eu tenho certeza que a Angela está aqui, Angela. Quando a câmera fica assim, porque vai dar cagaço. Taylor. Se a Angela não gosta da Taylor, eu não gosto da Taylor. Afinal de contas, esse jogo é o jogo da Angela. Ela tem que entrar na casa. Eu não tô gostando desses dois. Esses dois personagens aqui não tem carisma, não. Tu não torce por eles, assim. Não estou indo através desse caminho. Ei, Taylor, veja isso! Veja o que? Uma janela Já viu Taylor antes? Não acho que ninguém visitou por um tempo Oh, sim, e isso é 10 dólares que você me vende Não vende-te um squat, eu nunca peguei o bet Certo Está feita Eu posso jimitar isto aberto, sem problemas Então forte, quer ver? Nós podemos ter um grande pow-wow, mas quem vai primeiro Mas nós sabemos o que vai acontecer Certo 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 Oh Oh Ah, é o mesmo museu Ah, aquela porta estava trancada antes, só Essas coisas parecem tão reales Estão me assustando O que está acontecendo? Eu apenas... Eu apenas vi algo Eu acho que... É, eu acho que... Ah, eu acho que... E aí, você vai? Você acha que isso é uma boa move? Não Taylor Vocês ouviram isso? E aí Não E aí E aí A E aí É, tem logo pulando e se escondendo. É isso, na E aí Magia Negra, tá ótimo Fica com a telefone. Nesta você? Taylor? Taylor? Vamos abrir o chute. O que é isso? O sapatinho horrível dele. O que aconteceu? Eu ouvi as vozes. Eu vi a minha própria própria! Olhando para mim, vestido tão estranho, falando engraçado, eu quero dizer... O que o diabo? Desculpa que eu não estava lá para você. Essa mulher, a pessoa que me olhou como eu, eles simplesmente... Ela tiraram ela como algum tipo de criminoso. Eu quero dizer... Caramba! Caramba! Tá, ela viu a Taylor do passado com a roupa aquela de... Vamos sair daqui. Com um paninho na cabeça. Camisa polo e sapatênis, troca ninguém. O que que isso aqui é? Uma arma? Uma faca! Pega, pega, pega! Fica com a faca, cara! Óbvio que tem que pegar. Tem monstros perseguindo que vocês questionam. Não, vamos deixar com a Taylor. Porque a gente viu ela sendo perseguida já, lá naquela memória. É melhor ela ter a faca do que a gente. Pra se defender. Vai que eles se separem depois. Só porque a gente já viu que a Taylor vai passar por alguma perseguição daqui a pouco. Então vamos deixar a faca com ele. Com ela, aliás. Isso que a gente já leu... Ai, mas ele está escorrendo. Olha, a gente falando de não sei o que... Mudou o livro. Antes era sobre as bruxas. Agora é uma bíblia. Os elementos, estando longe de seus lugares costumeiros, têm as suas partes homogêneas deslocadas. É possível resolvê-los separadamente, em forma elementar. Uma linha produzida pelo deslocamento de um ponto. Aqui deve ser da mesma forma. Corpo, alma e espírito. A mônada hieroglífica. A magia tripla dos primeiros pais. Uh, lá lá. Bruxaria. Na bíblia. Ó... Isso aqui é a simbologia do jogo pra mim. É o padre, a bíblia, com a magia por baixo, com a bruxaria por baixo. Pra mim, o culpado disso tudo é o padre. E essa bíblia entregou. Deixa eu ver só a boneca que eles conseguem interagir. Se muda alguma coisa no texto aqui. É a mesma coisa. A gente já leu... Para cá que tinha pequena fedelha, né? Deixa eu no saco. História da Mary, a gente já leu. Se um de vocês se mexer... Vocês vão se ver comigo. Ó, a boneca sumiu. A boneca sumiu, cara. Deu a louca na boneca, saiu correndo. Isso que a gente não queimou. Veja isso. Eu não cheguei o Mano of Madan ainda não. Uma boneca, ou bolha, pensou que tinha originais de um filho de idade dos anos 1600. Creepo. Caramba, peraí, eu entendi. Essa boneca sumiu tem que ser a que eu vi com o filho. Você acha? É meio estranho. Eles estão levando meio que na brincadeira, tudo, né? Esse lugar é full on Nightmare Central. Eu não quero ficar aqui mais longe do que eu tenho. E aí? Eu estou com você nisso. Vamos lá. E subs aqui no Twitch não vem anúncio, podem entrar no Discord, ganham o selinho, o badge, podem jogar comigo. Enfim, só benefícios. Eu quero saber da Angela. A que não pode morrer, a destemida, a protagonista do jogo. Grande Angela. Oi, curador. Não. Não. Eu também. Estou torcendo muito pela Angela. A faca, ó. Agora, ao final, alguém tem uma arma. Isso pode ser útil. O bundão do curador. Deixe-me ajudá-lo. Dê-lhe um pequeno... Pode dar a dica, curador. Bem, então. Como eu posso colocar isso? Todos nós temos nossos próprios demônios. Eles são nossos e nossos apenas. E eles são frequentemente criados por desespero. Eu vou deixar vocês agora com algumas palavras de um grande playwright que eu conheci em Paris, eu acredito. Nunca julgue ninguém em breve. Cada santo tem um passado e cada pecador tem um futuro. Tá bom. Ela é apenas uma criança. Vamos falar de novo depois. Todo pecador tem um futuro. Todo pecador tem um futuro. Ela é só uma criança. A Mary é do mal.